E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje, retornamos aos vídeos de terror do canal, galera, com Dreamfall, em Vila dos Chaves. Esse é um jogo baseado, como o nome já diz, na famosa Vila, que fez sucesso, e faz ainda, na verdade, que porcaria é essa aí, que porcaria é essa? Quem é que tá falando comigo? Que ainda faz sucesso, galera, na televisão, e participou da infância de quase todo mundo, galera. Que é o nosso querido amigo Chaves, o Chapolin, Roberto Bolanhos, essa porcaria toda. Não é porcaria não, é legal, é legal, Chaves é legal, sou fã de Chaves. Só que isso aqui, galera, se passa no futuro distópico, vamos dizer assim, do universo Chaves. Onde o seu barriga fica muito triste, porque o inhonho contrai uma doença terminal. Essa doença terminal, galera, vai matar o inhonho. Até porque é terminal, né, tu não sabe disso. Entretanto, existe um tratamento que pode reverter esse quadro, só que ele é caro. Para pagá-lo, o seu barriga, eu chamo de seu madruga, mas é seu barriga. O seu barriga... O que é isso aí? É seu barriga? O seu barriga resolve aumentar o aluguel, galera, do povo da vila. Pra ele conseguir o dinheiro, né, pra ele conseguir angariar os custos. Entretanto, galera, o aumento é exorbitante e ninguém consegue pagar. Ou seja, todos viram inadimplentes e o inhonho vai pro cacete. O inhonho morre, o inhonho bate as botas. Aí o seu madruga, que seu madruga de novo, o seu barriga fica puto. Ele fica puto com isso, fica assim, loucaço, tirador de cocaína. E volta pra vila e mata todo mundo, galera, ele mata todo mundo. E agora estamos aqui, na vila, onde aconteceu esse temível assassinato. Que está meio abandonada desde então. Então, para investigarmos e encontrarmos esses itens aqui. Uma lanterna, uma bola quadrada, o chapéu do seu madruga, a vassoura da Vista Tito Yuga e o porcaria é essa. Que só é isso aí? Achar uma maleta com aluguéis e uma marreta biônica. Tem coisa até do Chapolin aqui, galera, mas beleza. Deixa eu entrar então nessa casa que está iluminada. Casa 2? Existia isso? Casa 2? Não lembro disso agora. Eu não lembro de casa 2. Mas vamos entrar aqui e parece que está iluminado. Acho que é a lanterna, hein? Olha só, é a lanterna? É a lanterna? É, sim. É a lanterna que está aqui. Maravilha. Beleza, já achamos uma coisa, né? Já achamos uma coisa. É, já achamos a lanterna, galera. Já achamos a lanterna. Posso iluminá-la? Acho que a bateria da lanterna não vai durar muito tempo. Ih, galera, a bateria da lanterna é um cocôzinho de nada. É um cocôzinho de nada. Deixa eu economizar então ela um pouquinho aqui. E vamos entrar aqui nessa próxima saleta. Sai da frente coisas que eu não estou vendo agora. Olha só, galera. Duas pias. São pias isso aqui? Acho que sim. Olha só. Por que duas pias? Não entendi. Qual é a finalidade disso? Sai, sai, desgraçado. Sai, demônio. Olha só, galera. Um fogão. Um fogão. Que beleza. Vamos fazer aqui um jantarazinho, né? Simpático. Vamos cozinhar um miojo. Não, miojo não. Miojo é muito ruim. Miojo, galera, é melhor sem aquele tempero. Eu testei. Eu comi uma vez miojo sem tempero e fica melhor. Aquele tempero tem gosto de não ser de câncer. Não sei que porcaria é aquela. Tem um gosto muito ruim, aquela desgraça. Ah, não sei por que alguém coloca aquilo. Porque não tem nada a ver com o gosto que eles dizem que tem a ver. Ou melhor, tem a ver lá no final do cacete. E, ó, galera, tem pilhas aqui, né? Hum, interessante. Então, eu recomendo para quem for comer miojo, coma miojo sem tempero. Que tem tudo a ver, né, com terror e Vila dos Chaves. É, não, miojo tem a ver com terror. Miojo, realmente, quando você só tem miojo para comer, isso é um terror. Deixa eu passar para cá, galera. Vamos sair dessa casa que eu nem conheço. Nem sei do que é essa casa aqui. Então, vamos sair daqui. Eu quero vir na casa do Seu Madruga. É para cá, né, galera? A casa do Seu Madruga, eu acho. Não apareça nada aqui por perto de mim, por favor. Cadê? Cadê a casa do Seu Madruga, galera? A casa do Seu Madruga... Ih, estou na parede agora. É para cá. É para cá, galera. Aqui, a casa do Seu Madruga. Vamos abrir, então, a porta. O jogo é meio escuro mesmo, como vocês podem ver. Então, vai ser complicado enxergar as coisas sem a lanterna. Mas eu vou querer economizá-la também, né? Porque, se não, eu vou acabar com ela logo de princípio e vai ser complicado ficar andando por aí sem lanterna. Olha, galera, o rádio do Seu Madruga. Olha só a propaganda do canal que fez o jogo. Esse aqui, galera, foi o canal que fez o jogo. Eu vou colocar na descrição aqui para vocês. Você pode dar uma conferida lá. Ver se é legal. Eu ainda não vi o canal deles, mas eles fizeram, né, galera? E o jogo parece que está bem legal. O jogo parece que está bem... Bem elaborado. O que é isso aqui? O que é isso aí? Sai daqui, bicho. Sai daqui. Deixa eu passar por aqui, ver se tem alguma coisa para cá. Eu tenho que achar, galera, alguma coisa do Seu Madruga. Olha, tem uma porta aqui que eu não estou vendo. É, e tem uma foto. Uma foto da Chiquinha e do Chaves. E mais pilhas. Eba. Mais pilhas. Deixa eu recolher tudo aqui, então, galera. Deixa eu até ligar a lanterna. Para usar ela um pouquinho. Para não encher também, né? Vai que as pilhas só completem a carga. Não fiquem acumuladas, né? Pode acontecer isso também. Olha só. Onde tem uma mesa. Aqui, galera, teve aquele episódio maligno. Lá do Chaves, né? Dos espíritos zombeteiros. Na verdade, não é episódio maligno, não. É episódio até engraçado. Mas eles chamam os espíritos, galera. E as crianças ficam tirando onda com a cara deles. É mais ou menos isso. O que acontece? Deixa eu passar por aqui. Ih, o que é isso aqui? Que barulho é esse? Meu Deus do céu. Quem foi que peidou aqui? Quem foi que peidou? Acho que foi o Seu Barriga. Deixa eu passar para cá. O que é que tem aqui? Parede. Ótimo. Tem parede aqui. É bom ter parede, né? Aqui é o rádio. Já passei por aqui também. Aqui atrás, galera, tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa aqui atrás. Tem um retrato do Seu Madruga. Aqui já estava pressentindo o perigo, galera. Olha a cara de assustado dele. Deixa eu passar para cá. Não tem uma porta aqui? Não. Não tem mais parede. Ah, tem uma porta aqui. Beleza. Na reprisa. Vamos abrir então a porta. Abre a porta da esperança. No big game. Vamos ver o que tem aqui atrás da porta, galera. Vamos ver o que tem atrás da porta. Espero que não tenha fantasmas e coisas horríveis. Não, só tem um banheirinho aqui, não sei. Pressione E para interagir. Olha, galera. Achamos o chapéu do Seu Madruga. Que beleza. Que maravilha. Achamos alguma coisa aqui já, hein? O que é isso aqui? Tem mais uma porta para cá. Ah, galera. Mais pilhas. Maravilha. Estava precisando mesmo. Estava precisando mesmo. E olha só. Aqui está o cocô do Seu Madruga. Eeeh. Tá bom. Vamos ver. Não sei se está preservado esse tempo todo, né? Será que o Seu Madruga teve tempo de fazer a descarga? Antes de morrer nas mãos do Seu Barriga? É uma pergunta muito útil, né? Uma pergunta muito importante essa. Deixa eu passar para cá. Voltar à sala. Ah, meu Deus do céu. Filho de um cocôzento. Seu Madruga. Tu também, Seu Madruga. Me desse um susto do cacete aqui. Está silencioso aqui em casa, Seu Madruga. Estou... Ui! Caramba, galera. Caramba. Olha só. Aqui é a passagem para outra vila, né? Talvez se eu tirar essas coisas eu possa passar. Hum, eu posso tirar as coisas daqui? Então, é. Ah, galera. Eu posso sim. Eu posso tirar as caixas. Mas eu quero explorar essa vila aqui primeiro antes de sair para outra. Então vamos ver por aqui. Acho que aqui, galera. Aqui é a casa da bruxa do 71. Aqui nos espera, galera. As maiores escrotidões do planeta. Jesus, toma conta. Cuidado. Cuidado. Mequinha. O que é isso aí? É você, Satanás. Ih, rapaz, galera. A bruxa está se chamando o cachorro dela. O Satanás. Ou será que é o próprio Satan? Ou será que é o Luciano Hulk? Não sei, galera. Todas as possibilidades são temerárias. Deixa eu passar por aqui. O que é que o Luciano Hulk tem a ver com isso? Não sei. Eu só quis fazer uma piada com a cara dele. Deixa eu passar por aqui. Tem umas coisas... Olha, galera. Tem uma coisa ali. Tem uma coisa ali. Tem uma coisa ali. Tem uma coisa aqui no canto. Vamos ver o que é isso. O que é que tem aqui no canto? O que é que tem aqui no canto? Cala a boca. Isso, meu. Coisa. Tem uma coisa aqui. Ah, é a cadeira. É a cadeira, né? Acho que era a cadeira. Hum, hum, hum. Tem algo por aqui. Tem uma porta aqui, galera. Tem uma porta aqui. Vamos abrir essa porta. Abrir a portinha. Cadê a entrada? Ah, galera. A vassoura. Acho que tem que pegar uma vassoura, hein? Acharam a vassoura da Bruxa de 71. Ah, estamos indo bem até, galera. Estamos indo bem até. Desculpa, foi mal, hein? Foi mal, mas estamos indo bem. Deixa eu pegar essa vassoura aqui. Deixa eu ver se tem alguma lanterna, né, galera? Aqui no banheiro. Olha só onde a Bruxa fazia as suas obras. Deixa eu passar por aqui. Será que, galera, a Bruxa de 71 fazia feitiços na privada? Hum, também pode ser uma possibilidade, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Tem uma porta aqui, né? Isso é importante. Deixa eu ver... Uma cama... O que é isso? O que foi que aconteceu? Ai, meu Deus do céu! O que é isso aqui? É um esqueleto pegando fogo roxo? Que coisa estranha é essa? Qual é o sentido disso? Eu não faço a mínima ideia, galera. O que é isso aqui? É um lixeiro, né? Hum, interessante. Interessante o lixeiro aqui da vila. Dois chaves. Tem todo um design, né? Moderno e contemporâneo. Deixa eu passar por aqui. Não tem, não. É bem escroto, na verdade. Seria legal um lixeiro daqueles que você coloca o pé e a tampa sobe. Acho eles higiênicos. Acho eles higiênicos. Isso é uma boa modalidade de lixeiros. Porque isso tem tudo a ver também com o vídeo, né? Tem tudo a ver com o vídeo esse. Deixa eu passar por aqui. Mais uma TVzinha, né? Aqui, olha só. Vamos sair da casa da Bruxa. Acho que só tem isso lá na casa da Bruxa, né? Suponho que sim, né? Suponho que sim. Era o único artigo dela na lista. Então vamos agora. Eu pensei que teve visto alguma coisa, hein? Mas eu acho que não vi nada. Acho que eu tô só ficando maluco mesmo. Deixa eu passar pra cá. E agora vamos chegar na casa do Kiko. Kiko, Kiko. Cadê você, Kiko? Essa porta está trancada. Talvez tenha uma chave por aí. Uma chave? Caramba, galera. Eu tenho que achar uma chave agora. Começou o puzzle. Detesto o puzzle. Mas jogo de terror sempre tem. Será que é esse aqui, galera? Olha só. Esse puzzle eu gosto, hein? Esse puzzle aqui eu gosto. Foi bem rápido esse. Deixa eu recolher a chave. Beleza. Será que a chave é certa? Ou será que tem outra chave? Não sei, galera. Não sei. Não sei. Olha só. Eu nem tinha visto, né? Eu nem tinha parado para anotar o barril do chave. Será, galera, que tem alguma aqui? Será que tem uma coisa estranha aqui? Hum. Aparentemente não. Aparentemente o barril está livre de maldições, hein? Está livre de maldições, pelo menos por enquanto. E esses barulhos periódicos me deixam penso. A intenção é essa também, né? A intenção do desenvolvedor é justamente essa. Deixa eu entrar aqui na casinha da Dona Florinda. Dona Florinda. Eu quero um cafezinho, Dona Florinda. Você tem aí para me oferecer? Mas eu quero o cafezinho do capeta. Eu quero um cafezinho do bem, hein? Do bem. Deixa eu passar para cá. Eu tenho que achar a bola quadrada, galera, do Kiko. Mas como é que o Kiko colocou a bola quadrada dele? Será que foi aqui dentro? Não, aqui não foi. Tem uma porta ali. Olha, galera, o retrato do Kiko. Que também não está daquele jeito assim, muito tranquilo, não. Está meio assustado também o Kiko. Kiko, Kiko. Vocês já estavam pressentindo isso? Deixa eu abrir essa porta, galera. Se a minha experiência estiver correta, toda a porta que eu abro é uma escrustidão, né? Nem toda a porta. Como essa aqui, por exemplo, está tranquila. Ou não está tranquila, não, hein? Apareceu um barulho estranho aqui. Já foi esquisito. Deixa eu desligar essa lanterna. Eu quero desligar a lanterna. Vou ligar rapidinho para ver se tem alguma coisa por aqui. Não tem nada, galera. Não tem nada por aqui. Não tem nada. Onde é que tu colocou essa bola quadrada aqui, Kiko? Onde é que tu colocou isso? É a bola, galera, que o Taiti estava jogando na Copa. Era a bola quadrada, porque eu nunca vi tantos lances bizarros acontecendo com um time só. Ó, tem outra porta aqui. A casa do Kiko está cheia de portas. Deixa eu passar para cá. Ó, galera, é o quarto da mãe do Kiko. Ê, dona Florinda. Dona Florinda, dona Florinda. É aqui que tu servia o cafezinho para o professor Girafales. E é aqui que também tu bebia o leitinho oferecido por ele. Ai, caraca, galera. Que piada foi essa? O que é isso aqui? Que barulho é isso? Né, essa piada foi muito escrota. Ninguém ouviu essa piada, galera. Ninguém entendeu essa. Deixa eu passar para cá. Espero que não. Ó, galera, tem alguma coisa ali. Será que é a bola quadrada? Eu vi alguma coisa passar para cá. Eu vi alguma coisa passar para cá. Eu vi. Eu vi. Ou não vi, não. Ou estou ficando maluco. Pode ser também. Pode ser também. Acho que nessa porta eu já vim. Ou foi na outra porta? Vamos ver, galera, nessa porta aqui. Vou economizar minha lanterna agora, né? Por quê? Enfim. Ai, meu saco de batata frita. Que é isso, Kiko? Você está enforcado, Kiko. Você morreu enforcado. Deixa eu passar para cá. Ó, galera, tem pilhas na cama do Kiko. Kiko, galera, morreu enforcado. Foi triste para o Kiko, hein? Muito embora, né, galera? Kiko tem a ver com isso. Ah, 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 não. Vamos passar aqui para fora. Sai daí, coisa estranha. Sai daí. Para de ficar falando do meu pé da orelha, hein? Cadê, galera, essa bola quadrada do Kiko? Tenho certeza que ela deve estar por aqui. Tem mais uma porta aqui, né? Tem um banheiro. Você guardou no banheiro a bola, Kiko? Cadê, galera, essa bola quadrada do Kiko? Não está na porcaria do banheiro. Hum, que esquisito. Não está, galera, aqui na casa do... Da dona Florinda. Aparentemente, pelo menos, né? Aparentemente, pelo menos, não está aqui dentro. Não está... Não está... Inside. Não está inside. The home. Olha só aqui a mesinha. Jantar, tranquilo. De boa. Um deles fazia o jogo do copo aqui, ó. Em cima, eu sei. Nem adianta me enganar vocês. Eu sei que vocês têm parte com o Satã. Deixa eu passar para cá. Olha, galera. Janela, cortina horrível. Que cortina feia. Jesus, Nossa Senhora, Ave Maria. Exum e Ogum. Exum é ótimo, né? Exum existe mesmo. É, galera, não sei onde é que está essa bola quadrada. Acho que não está aqui, na casa do Kiko e da dona Florinda. Ou talvez esteja. Será que isso aqui é a bola quadrada? Não, isso aqui é a caixa que eu acabei de mover. Então, vamos para a próxima vila, galera. Vamos para a próxima vila agora. Vou dar uma limpadinha aqui nesse caminho. E uma coisa, galera, que eu nunca imaginaria é que o seu barriga fosse o assassino dos membros da vila. Nunca imaginaria isso. Por que, galera? O seu barriga era gente boa. Era gente fina. A não ser porque ela era gorda, né? Aí ela não era gente fina. Ah, 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 ah. Ah, que piadinha. Tá. Vamos continuar aqui na seriedade, no Big Game. Na seriedade agora. Então, se eu fosse apostar em alguém, galera, eu apostava. Vai parecer estranho para algum de vocês, mas eu apostava na Chiquinha. Na Chiquinha, sério. Sério, porque a Chiquinha, galera, a Chiquinha era a má elementa. Era a má elementa daquela vila. Todo mundo sabia disso. Porque o Kiko e o Chaves, né? Eles eram burros. Eles eram burros e era isso. Mas a Chiquinha, galera... A Chiquinha não. A Chiquinha era a bicha safada. A Chiquinha era a bandida, galera. A Chiquinha, ela fazia por maldade as coisas. A Chiquinha, ali, não era de Jesus, não. Deixa eu passar para cá. Recolher mais esse tonel de qualquer coisa, né? Vamos jogar para lá. Que nunca foi explicado na série do que é que isso aqui tinha dentro disso. Ou então, foi explicado naqueles episódios que eu não vi. Que história é essa de EA aí? Que história é essa de EA? Para me chamar de EA, rapaz. Aliás, isso me lembra também de... Chamar alguém de EA, me lembra daquela piada velha, né? Que é assim... Ei, ei, quem olhar para mim é gay. Ok. Que era muito repetida quando eu era criança, essa brincadeirinha. Deixa eu passar para cá. Jogar essa caixa fora. Olha, galera, o céu noturno. Que bonita. Eu sempre também tive dúvidas se a vila era coberta ou não. Na maioria dos episódios, a ideia que dava é que não era coberta. Mas em alguns, dava que era coberta. Se eu não muito me engano. Posso falar no besteira também? Mas eu tenho a impressão, galera, que em alguns episódios, eles davam a entender que a vila era coberta. Mas na maioria, dava a entender que não. Não é interessante isso? Vai aparecer alguma coisa aqui, galera. Vai ser certo, hein? Vai ser certo. Foi a impressão minha ou eu dei meia volta? Hum, acho que eu dei meia volta. Como é que eu fiz isso? Eu não sei. Mas tudo bem, né? Será que é o seu barriga, galera? Querendo nos escrotizar aqui? Seu barriga, eu vou para lá, seu barriga. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Eu vou para lá. 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 Porque eu sou corajoso, seu barriga. Ih, galera. Ai, meu Deus. Ah, sou corajoso, mas nem tanto. Ai, galera. Eu falei que sou corajoso logo depois. Já ia me cagando, hein? Já ia me cagando. Foi complicado. Fez triste um pouco. Isso quebrou um pouco minha dignidade? Quebrou. Assim, um pouquinho. Quebrou um pouquinho a dignidade. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Algum item na segunda poça, né? Na poça onde a Chiquinha roubou o dinheiro lá do Kiko. Eu me lembro desse episódio. Era um bom episódio. Caramba. O que é que tem por aqui? Hum, hum. Que paredes. As casas daqui, galera. Eu nem conheço as casas dessa segunda vila. Aqui tem uns itens para jogar para lá, né? Mas isso não é importante. Tem aqui a casa 82. Quem é que mora na casa 82? Também não faço a mínima ideia. Eu sei que o Chaves morava no 8. Ai, caramba, galera. Apareceu aqui uns ossos. Meu Deus do céu. De quem são esses ossos? De quem são esses restos mortais? Jesus Cristo, toma conta. Não sei. Não sei, galera. Não sei. De quem são esses restos mortais. Mas vou levar aqui uns três ou quatro para dar para o meu cachorro. Não. Deixa eu passar por aqui. Mais uma salinha. Mais propaganda. do canal que fez o jogo. Tá bom. Eu já sei, canal. Foi você que fez o jogo. Parabéns. Eu vou colocar na descrição o canal de vocês. Não precisa colocar em todo buraco isso. Deixa eu passar para cá. Deixa eu ver o que tem aqui. Black Nights. Tem uma cama. Ih, galera. Minha lanterna está acabando. Vou economizar. Vou dar só umas ligadas assim de vez em quando para ver se eu acho alguma coisa, algum item. Ah, tem umas pilhas aqui em cima. Que providencial. Que providencial. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Na represa. Uma cozinha aqui improvisada, né? Aliás, não é nem uma cozinha, né? Já que não tem nenhum cômodo específico para isso. Eram casas, galera. Pobres, né? Casas pobres. Kitnets aqui. Pô, nenhum banheiro é fechado, caramba. O banheiro é aberto. Aí é um pouco escroto, né? O banheiro é o lugar da cozinha e é aberto. Aqui é uma casa de pessoas que não tinham muito... Muita vergonha, né? E também não tinha muito apreço à higiene. Isso também. Deixa eu passar por aqui. Podia ser a casa do Chaves mesmo. Deixa eu passar para cá. Mas ele morava no 8, não no 82. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Para onde isso aqui vai? Hum, que curioso. Onde é que eu estou indo, galera? Para outra vila? Para a primeira vila? Não. Estou em outro lugar. Que estranho. Deixa eu desligar a minha lanterna. Ih, galera. Que lugar é esse? 16. Ok. Deixa eu andar um pouquinho mais para frente. Pela boca com esse E aí. Deixa eu ver, galera. O que tem no 16 aqui. 16. Deixa eu passar para cá. A idade que você pode começar a votar. 16 anos. Deixa eu passar para o FK. Se bem que quase ninguém vota com 16. Porque não é também não tão importante, né? Quer dizer, é importante sim, mas são todos candidatos ruins que você fica até... Onde é que eu estou indo agora? Espera aí. 16. Ah, 16 é na mesma aí. Eu me perdi, galera. Eu me perdi. Acho que eu estou na mesma segunda vila. Acho que sim. Deixa eu entrar aqui no 16, rapaz. Ok. Vou entrar no 16. Deixa eu desligar a vela mais uma vez aqui. Mais uma TVzinha simpática. Mais uma vez vou acessar essa porta. Essa não, né? Outra porta. Porque essa aqui eu não acessei ainda. Olha, tem uma mesinha aqui com pilhas. Obrigado. Muito grato. Deixa eu passar por aqui. Ainda bem, galera, que essa vila... Podia não ter quase nada na vila, né? Mas pilhas é algo que não faltava. Providencialmente, isso é bom. Não tem comida, não tem restos mortais. Não muitos, pelo menos. Não tem roupas, não tem nada. Mas pilhas não faltam. Deixa eu passar por aqui. Vou ligar mais um pouquinho disso. Tem aqui o segundo cômodo. Uma cama de casal. Olha esses ônibus. Quem é que brincava aqui de noite, hein? Quem é que brincava? Será um casal gay? Pode ser também. Deixa eu passar pra cá. Abrir essa portinha. E o que é que tem aqui dentro? Um grande monte de nada, galera. Um grande monte de nada. Assim como tem na cabeça dos atores de malhação. Deixa eu passar por aqui. Eu sempre tenho que fazer uma piada maligna. Contra os coitados dos atores de malhação também, né? Coitados deles. Deixa eu passar pra cá. Beleza. Na represa. Vamos sair da casa, então. Não tô achando nenhum item por aqui, galera. Nessa segunda vila. É. Ela tá meio assim pobre de coisas. Tá meio pobre de coisas. Tô sentindo que aqui as pessoas não guardaram muitos itens-chave. Tá faltando quantos? Três. Três. Tá faltando três até. Não é nem tanto, né, galera. Achamos metade, pelo menos, né? Achamos pelo menos metade dos itens que nós estávamos à procura. E acho que eu vou concluir esse episódio por aqui. Porque já tá ficando um pouco longo. E se vocês quiserem que eu tente concluir, né, galera? Tente achar os próximos itens. Vocês colocam aí nos comentários que eu trago um próximo vídeo concluindo. Ou não, né? Posso também não conseguir esse jogo aqui. Na busca pela seu barriga. Se bem que eu já achei ele, hein, galera. Já achei a sua barriga aqui. Ou sei lá o quê, né? Ó, galera, a casa... O oito. Tenho que entrar nessa casa antes de terminar tudo aqui. Essa porta está trancada. Talvez tenha uma chave por aí. Tem uma chave por aí? Hum... Uma chave por aí. Onde é que tá a chave? Da última vez foi bem tranquilo achar. Vamos ver. Cadê a chave? Por aí. Uma chave por aí. Uma chave por aí. Será que tá por aqui? É a casa chave, galera? Eu não tenho a chave da casa chave dos Chaves. Tá ótimo, né? Esse trocadélis do carilho. Deixa eu passar pra cá. Que casa é essa? Vinte e oito. Onde é que eu tô agora? Acho que agora, galera, eu voltei pra aquela segunda vila, né? Acho que eu tava na terceira vila. Hum... Eu já entrei aqui, não foi? Não lembro mais. Não lembro mais. Acho que já entrei, galera. Acho que já entrei. Tem umas pilhas aqui, então não entrei, não. Deixa eu recolhê-las, então. Sai da frente, sofá! Caramba! Então é isso, galera. Esse foi o episódio de hoje aqui. Do... DreamFallen. Vila dos Chaves. Espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei, né? E se puderem também, favoritem. Eu compartilho esse vídeo. Que isso ajuda em mais a divulgação do canal. E eu agradeço. Se tiverem inscritos, inscrevam-se pra receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho trazer aqui no canal do Nube Game. E acabou-se, galera, o que era doce no episódio de hoje. Até uma próxima vez e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho